Vamos falar sobre polêmica, vamos falar sobre um assunto que todo mundo gosta, LEDs RGB. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E uma coisa que eu tenho certeza que vocês já notaram é que eu adoro LEDs RGB. E eu tenho certeza que vocês gostam muito também. E uma coisa muito legal é que inserir LEDs RGB em projetos não é uma coisa nem tão cara, nem tão absurda, nem tão difícil de se fazer. Então sempre dá para colocar aquele toque RGB-gístico nos projetos makers que a gente está fazendo. Mas uma dúvida que sempre surge na hora de inserir os LEDs, principalmente para quem está começando a fazer projetos e tentando inserir esses LEDs, é qual é a diferença entre um LED RGB e um LED RGB endereçável? Será que um é melhor do que outro? Aonde eu uso cada um deles? Por isso, nesse vídeo, eu vou te esclarecer essa dúvida, te mostrar todas as diferenças e como que tu pode programar ou configurar um LED RGB normal e um LED RGB endereçável. Qual que é a diferença disso, principalmente na programação? E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício e foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos que eu tenho aqui no laboratório. Se tu está querendo profissionalizar os teus projetos, tirar os teus projetos da protoboard e transformar eles em uma placa de circuito impresso, a PCBWay é o melhor serviço que eu posso te indicar. Eu estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo para que tu possa conferir o serviço deles e mandar as tuas placas de circuito impresso para serem produzidas com eles também. Vou começar dando uma olhadinha em como um LED RGB funciona. Um LED RGB normalmente tem quatro perninhas. Uma delas é o comum, nesse caso aqui é um comum VCC, normalmente os LEDs têm o comum no VCC, que é essa perninha maior. E depois nós temos uma perninha para o vermelho, chamada de R, uma perninha para o verde, chamada de G, e uma perninha para o azul, chamada de B, então RGB, Red, Green, Blue. Cada uma dessas perninhas aqui, ela está ligada em um diodo emissor de luz que está de fato ali dentro desse LED. Então eu posso ligar cada um desses LEDs separadamente ou ligá-los em conjunto para fazer com que ele funcione. Dessa forma aqui, tendo o VCC em comum, se eu ligar essa perninha do R aqui no GND, se eu fechar esse contato, eu vou fazer um circuito e vou ligar o LED vermelho. Se eu fizer a mesma coisa com as outras perninhas, a verde e o azul, eu vou ligar cada uma dessas cores. Ligando duas ao mesmo tempo, por exemplo, o vermelho e o azul, eu vou ligar as duas ao mesmo tempo e como a Xuxa já sempre ensinou para a gente desde muito tempo, vermelho com azul dá o quê? Amarelo? Não, dá roxo. Então tu consegue a cor roxa misturando as cores. E fazendo essa brincadeirinha entre as cores, tu vai conseguir diferentes cores que não sejam só vermelho, verde ou azul. Peguem bem essa informação, porque essa informação de ligar as perninhas diferentes é o que vai fazer com que a gente consiga programar ele depois. Imaginem que agora não fechando um contato físico, mas sim na programação, eu posso, por exemplo, no meu Arduino dizer que determinada porta digital que o meu pininho vermelho está ligado pode dar um high. Então eu posso ligar essa porta, ou eu posso dar um low nessa porta. Então lá na programação, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, a gente consegue brincar com essas diferentes perninhas e dizer se elas estão ligadas ou desligadas para montar diferentes cores. Mas normalmente, quando a gente está fazendo placas de circuito impresso, a gente gosta de utilizar a versão SMD dos componentes eletrônicos. E esse daqui é a versão SMD mais comum que se utiliza para os LEDs RGB, que é essa versão 5050, aquele LED quadradinho que a gente vê em fitas de LED, quando a gente compra essas fitas de LED, tipo essa daqui, que tem aqui no meu cenário. Essa daqui tem esse tipo de LED aqui, que é um LED RGB 5050. Para fazer a ligação eletrônica desse LED, é muito importante observar no datasheet. Ele vai funcionar com aquela mesma filosofia de ter cada um dos LEDs e ligar cada um deles separadamente, poder misturar a cor entre eles, mas você vai precisar ter atenção para saber como você vai fazer essa ligação. Aqui eu consigo ter essa instrução de como eu vou fazer essa ligação na minha placa. Eu sei, por exemplo, que o pino 6 até o pino 1 está responsável pelo azul. Se eu colocar o VCC aqui na entrada do pino 6 e fechar o contato com o GND aqui no pino 1, eu vou ter a cor azul. Toda vez que eu fecho esse circuito, eu consigo adquirir essa cor. Então, para mim, por exemplo, ligar ou desligar uma dessas cores, é só eu deixar esse circuito aberto em determinado momento do meu programa ou dentro do meu circuito de fato. E funciona exatamente da mesma forma. Se eu ligar mais de uma cor ao mesmo tempo, eu vou acabar misturando essas cores. Eu quero ter uma boa noção de como os LEDs RGB funcionam. E agora vamos dar uma olhadinha como que os LEDs RGB endereçáveis funcionam. Os LEDs RGB endereçáveis, eles são muito parecidos com os LEDs RGB normais, mas eles têm apenas 4 pinos. Diferente aqui do nosso amigo LED RGB, que tem 6 pinos, o LED RGB endereçável vai ter apenas 4 pinos. E daí começa aquela confusão mental, né? Como é que eu vou ligar a energia e depois eu vou ligar o red, o green e o blue, tudo no mesmo LED com apenas 4 pinos. Aí que está a maior diferença entre os dois LEDs. Porque o LED RGB endereçável, ele tem um jeitinho diferente de funcionar. Necessariamente, para o LED RGB endereçável, eu preciso de programação, eu preciso programar, enviar essa informação para ele por meio de um pino chamado DIN. Isso porque cada um desses LEDs RGB endereçáveis tem como se fosse um microcontroladorzinho dentro dele que vai receber essas informações e vai ligar os LEDs internos dele. Então a ligação eletrônica do LED RGB endereçável é o VCC e o GND, o DIN, onde eu vou inserir os dados, e o DOUT, que eu posso tirar esses dados que foram enviados aqui para o DIN e fazer uma cópia dele para o DIN do próximo LED. Por ele ter um microcontroladorzinho dentro dele, isso faz com que, de fato, eu possa endereçar esses LEDs, dar um endereço, dar como se fosse um código único para cada um deles e também descrever qual deles vai acionar em qual momento e com qual cor também. E diferente do LED RGB normal, que quando eu estou utilizando programação, se eu fizer esse encadeamento dos LEDs, eu vou conseguir apenas ligar eles na mesma cor, o LED RGB endereçável eu posso tanto ligar ou quanto desligar um LED que está bem no meio da minha fita sem nenhum problema, porque eu consigo programar, consigo dar comandos para eles individualmente. E diferente do LED RGB normal, o LED RGB endereçável não vai funcionar sem programação. Sempre é necessário programar e enviar essas informações, porque eu não consigo fechar o contato direto entre o RED, o GREEN e o BLUE. Se vocês já conheceram os dois tipos de LEDs RGB, RGB e RGB endereçável, eu também quero mostrar exemplos de uso. Quero mostrar um exemplo com LED RGB e um exemplo com LED RGB endereçável. Assim, se tu acessar esse exemplo, tu também vai conseguir uma boa informação de como que tu pode inserir esse tipo de LED no teu projeto. Um exemplo para o LED RGB é um exemplo bastante simples, que eu peguei aqui da Masterwalker Electronic Shop. Eu vou deixar esse exemplo para vocês aqui na descrição, no primeiro comentário fixado do vídeo. E quero mostrar aqui para vocês que esse aqui é um exemplo bastante simples e bastante legal, principalmente caso tu esteja tentando inserir pela primeira vez esse tipo de LED no teu projeto. Primeiro ele faz aqui uma explicação bem legal ali, como eu falei para vocês, como que funciona cada um desses pinos e como que tu vai fazer a ligação eletrônica do LED RGB no teu Arduino. E depois aqui na programação, que é onde eu quero mostrar para vocês onde está a maior diferença entre os LEDs, a gente de fato tem que colocar um pino para cada uma das cores e dizer qual que é o pino R, o G e o B. E assim, lá no loop, tu vai poder colocar a quantidade de energia que tu quer em cada um desses pinos. Essa programação aqui vocês podem perceber que ela é bastante simples, é bem pequenininha, inclusive ele já até fez uma funçãozinha aqui para fazer o Select Color. Assim eu posso chamar aqui no meu loop apenas uma função dizendo quanto que eu quero em cada uma das cores, né? Quanto de energia eu quero para cada uma delas. Sendo que o máximo, o 255, quer dizer que eu vou colocar essa cor no full, vou dar como se fosse um high mesmo, e se eu diminuir eu estou diminuindo a intensidade dessa cor. É bastante interessante essa forma com que ele programou aqui porque não só ligar e misturar as cores, mas também é possível misturar a intensidade dessas cores. Então eu posso colocar um pouquinho de vermelho, com um pouquinho de verde, com um pouquinho de azul e fazer um negócio muito louco. Já para os LEDs RGB endereçáveis, eu estou trazendo esse exemplo aqui do Hub e do Arduino, que mostra como que a gente pode programar esse LED RGB endereçável, que pode parecer um pouquinho difícil, mas vocês vão perceber que não é tanto assim. porque quando a gente está falando de LEDs RGB endereçáveis, a gente sempre coloca na programação também uma biblioteca. A mais comum é essa aqui, a da Fruit Neo Pixel. Essa biblioteca aqui, ela já sabe se comunicar e já traz diversas funçõezinhas para a gente trabalhar com os LEDs RGB endereçáveis e poder fazer aquele joguinho de escolher qual é a cor, de escolher qual é a posição do LED, qual que é a intensidade e até alguns efeitos já pré-programados tem direto nessa biblioteca aqui. Essa programação, ela pode parecer um pouquinho complexa porque tem bastante comentários, mas a quantidade de código, ela é até menor do exemplo anterior que eu mostrei para vocês. O que se difere agora nessa programação é que eu vou ter apenas um pino relacionado aos dados desse meu LED e eu também vou definir quantos pixels, quantos LEDs tem nessa minha fita de LEDs ou quantos LEDs eu encadiei. Coloquei um na sequência do outro naquela jogadinha de the in e the out, the in e the out. E o que eu posso fazer na minha programação é andar nesse vetor de LEDs e setar qual é a cor que eu quero para cada um deles. Eu posso programar cada um deles. E utilizando uma função que já tem aqui nessa biblioteca, eu posso dizer qual que é a cor que eu quero para cada um desses LEDs. Muito parecido com o que a gente viu anteriormente no outro tipo de LED. Eu posso colocar a intensidade que eu quero para o R, para o G e para o B para fazer essa mistura de cores também. Ambos eu posso misturar as cores, mas a diferença é que o LED RGB endereçável normalmente ele tem um brilho mais bonito para cada uma dessas cores e também por eu estar endereçando cada um deles eu consigo programar eles separadamente. Enquanto no anterior, se eu tenho uma fita de LEDs RGB, todos eles vão ser programados da mesma cor se eles estiverem encadeados, se tiver um na sequência do outro. O exemplo também mostra como que tu pode fazer a ligação eletrônica aqui dessa fita de LED e também te deixa disponível a programação para te pegar e utilizar no teu projeto como referência. Eu espero que eu tenha tirado essa tua dúvida sobre o que é um LED RGB e o que é um LED RGB endereçável e como que tu pode trabalhar com cada um deles. Se tu tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente continua conversando sobre esse assunto. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!